A direita, a direita, a direita! Peguei! Cuidado Rafa, se tem a direita no buraco, tá? Bro! Tone, o tablo é escuro, eu vou tentar pegar aqui! Foi, foi! Sai, 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 sai! Volto! Volto! Quando eu falar, já passa! Atenção, vai! Começa a atirar! Alta! Alta! Pegou? Vou passar! Boa! Cuidado aí, ó! Não vai! No último tapume tem! No cotovelo! Vai! Vai! Limpe! Mano, precisei 3 tiros no joelho dele! Aonde? Tô sem mags, tem mais um? Vai ficar sem? Ah! Traz o rip! Traz o rip! Traz o rip! Vai pro buraco! Leva! Leva! Leva a torreta! Leva! Leva a torreta! Entra! Vai! Acabou? Boa, caralho! Viu, caralho? Boa, caralho!